Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóvel, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? A gente vive, todos viveram, a maioria esmagadora passou por fases bem parecidas e com as mesmas questões a serem respondidas. E hoje os pais estão aqui aprendendo que os filhos têm essas fases também, lembrando disso, e os filhos estão aqui lembrando, aprendendo que eles vão passar por essas fases. Então a gente quer falar um pouco sobre esse crescimento, esse amadurecimento, essas fases, essas etapas. Tem um texto na Palavra de Deus que diz que aquele que medita na Palavra, medita na lei, na vontade de Deus, ele dá fruto na estação certa. Então se a gente pudesse falar um assunto, eu acho que o assunto perfeito para hoje seria fruto na estação certa. É sobre isso que a gente quer conversar um pouco, e esse texto é o Salmo I. Quantos de vocês conhecem o Salmo I? E eu quero ler aqui dois versículos dele para você, para você entender um pouco mais de quem é você. Esse texto está falando a seu respeito. Você que ama Jesus, você que tem Jesus como seu Salvador, você que recebeu Jesus na sua vida, esse texto aqui ele está descrevendo você e ele diz assim, ao contrário, a sua satisfação, então a nossa satisfação, o nosso prazer está na lei do Senhor. Nós precisamos entender que essa lei aqui revela a vontade de Deus, ou seja, ela é a própria palavra de Deus, ela é a vontade de Deus, ela é a lei de Deus. Então o nosso prazer está na palavra de Deus, o nosso prazer está na vontade de Deus. E na sua lei, na sua vontade, medita de dia e de noite. Eu e você precisamos aprender a meditar na vontade de Deus de dia e de noite. Ele, nós, que meditamos na palavra de dia e de noite, que nosso prazer está na palavra de Deus, nós somos como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que nós fazemos prospera. Esse texto, então, ele coloca aqui três características de uma árvore bem viçosa, cheia de vida. Ele diz que ela dá fruto na estação própria, dá fruto no tempo certo. Ela diz que as suas folhas não murcham, e ele diz que tudo o que faz prospera. Tudo o que faz é bem sucedido. Eu e você, então, que recebemos a Jesus Cristo em nossas vidas, nós estamos aqui com essa certeza de que nós temos um prazer na lei, na vontade, na palavra de Deus. O que guia as nossas vidas, de fato, é a palavra de Deus. O que nós queremos nas nossas vidas é a palavra de Deus. Porque é essa palavra que nos guia a dar fruto na estação própria. Esse texto está nos ensinando o seguinte, existem palavras que nos levam a dar frutos, mas frutos na estação errada. E existem palavras que nos levam a dar fruto, e fruto na estação certa. Vocês estão entendendo isso? Então, existem palavras que fazem com que você queira frutificar, e você frutifique na estação errada. Uau, como assim? E existem palavras que nos fazem frutificar, mas nos fazem frutificar na estação certa. E a palavra que nos faz frutificar na estação certa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Existem muitas, muitas, muitos tipos de palavra por aí. Existem muitos tipos de conselho, existem muitos tipos de ideologia, existem muitos tipos de pensamento. Mas esses pensamentos te levam, essas palavras te levam a frutificar na estação errada. A única palavra que faz com que você frutifique no tempo certo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te ensina a respeito de relacionamento. É a palavra de Deus que te ensina a respeito de negócios. É a palavra de Deus que te ensina a respeito de quem você é. É a palavra de Deus que te ensina a respeito do que significa família. É a palavra de Deus que te ensina. E quando você recebe essa palavra, essa palavra frutifica no tempo certo. Agora, se uma professora, um professor, ele vem com um assunto, ele vem com uma ideia, ele vem com um pensamento que não é alinhado com a verdade da palavra de Deus, esses pensamentos dessas pessoas que estão tentando influenciar você, vão te levar a dar fruto na estação errada. Ah, mas ele é um youtuber bem famoso, vai te levar a dar fruto na estação errada. Por isso nós temos que tomar cuidado com o tipo de conteúdo e com o tipo de palavra que nós estamos aceitando como semente em nossas vidas. Se for a palavra de Deus, nós vamos semear no tempo certo. Mas se não for a palavra de Deus, nós vamos semear, vamos colher, vamos frutificar no tempo errado. É muito importante observarmos que só a palavra de Deus nos leva a dar fruto no tempo certo. A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, mas esse mesmo versículo diz debaixo do sol. Então, debaixo do sol as pessoas estabelecem tempo para todas as coisas. Mas acima do sol nós estamos assentados em Cristo Jesus. E nós não vivemos pelo tempo deste mundo, nós vivemos pelo tempo da palavra, da frutificação da palavra. A palavra nos leva a frutificar no tempo certo. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. O que é que nos leva a frutificar no tempo certo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Só ela. Por exemplo, um assunto para aqueles que estão ali com 15, 16 anos, talvez os mais novos ainda não pensem nisso. Namoro. Já está pensando no namorinho, já está pensando no menininho, na menininha. Se você não entender que namoro é para você conhecer alguém com quem você vai se casar, a palavra de Deus não é a palavra de Deus que está alimentando você. Se você achar que namoro é só para pegação, não foi a palavra de Deus quem colocou essa semente em você. Se você não entender que casamento é se entregar alguém, se doar alguém, servir alguém até que a morte os separe, você não está com a semeadura da palavra de Deus. Ou seja, namoro é um tempo de conhecer alguém para que eu possa me entregar a ela em casamento. E esse casamento significa me sujeitar, me submeter, amar, me doar, me sacrificar por alguém até que eu morra. Então, se isso não está no seu coração, não é tempo de namorar. Porque não é a palavra de Deus que está frutificando no seu coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que casamento é amor, é doação, é serviço. E se essa palavra estiver frutificando em nosso coração, ela vai nos levar a entendermos que casamento é isso. E eu namoro para casar. Eu namoro para conhecer alguém com o objetivo de casar com aquela pessoa. Se a semente do casamento não está frutificando em você, então não namore. Se você não está pensando em casamento, não namore. Não é tempo para isso. Existe como alguém com 15 anos está pensando em casamento? Não existe. Não existe. Ainda está tentando saber quem é, qual é o seu nome, quem são seus pais, de que cor é o tênis que você está usando, estavam errando a cor do tênis. Você ainda está pensando, aprendendo quem você é. Existe um tempo de semear a sua identidade na sua vida. E quando você começar a colher os frutos da sua identidade, ali Deus começa a semear a semente do casamento no seu coração. A partir dali, então, é um tempo de namoro. A única palavra que dá fruto numa situação própria é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Dá fruto na estação própria. Dá fruto no tempo certo. Mas é exatamente isso. Então, você está semeando aquilo ali para colher aqui. Então, com 12 anos, você está pronta para casar? Sabe, eu gosto de puxar essas palavras quando o Romão nos traz essa orientação para o prático mesmo. Para a gente se visualizar. Sabe, tanto para a gente como pai, como mãe, como para nós, adolescentes. Então, eu estou pronta para servir, para ser uma esposa, para ser uma esposa submissa. Isso muda tudo. Meu Deus, é muito bom. Vou ouvir esse episódio depois. Alguns pais chegam a dizer assim, Ah, não, está tudo bem, eu conheço o meu filho. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Não importa se você conhece ele ou não. O que importa é a palavra que está frutificando nele ou não. Uau. Ah, não, mas eu conheço meu filho, eu sei que não vai dar em nada, eu sei que vai dar certo, eu sei que... Não, não é o seu otimismo, não é o seu positivismo que vai guiar a vida dele. Não é. Tem que ser a palavra de Deus. Porque a única palavra que dá fruto na estação própria é a palavra de Deus. Se você for por modismos, se você for dizer, não, os tempos são modernos. Se você for dizer, não, agora é assim. Se você for dizer, eu nunca concordei com isso e agora eu quero mudar. Se você for dizer essas coisas, essas ideias, elas não garantem a você fruto na estação própria. Vai dar dor de cabeça. A única palavra que dá fruto na estação certa, na estação própria é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a árvore dá fruto segundo a sua espécie. Mas se você plantar a santidade, o amor, a entrega, o casamento, semear o relacionamento de acordo com o padrão de Deus, Ele vai colher no tempo certo. Ele vai colher no tempo certo. Se for a palavra de Deus, temos fruto no tempo certo. Se for qualquer outra palavra, temos fruto no tempo errado. Por isso, isso nos leva aqui a um outro pensamento que eu tenho a respeito disso tudo. Já que estamos falando de árvore, já estamos falando de plantas. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 13, capítulo 13, versículo 3, se você quiser pôr ali para as pessoas poderem ler com a gente. Ela diz assim, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Quer dizer, existe um tempo de semear. Existe um tempo para colher aquilo que foi semeado. Aquilo que cresceu, aquilo que amadureceu, aquilo que frutificou. Existem idades que você vê que naturalmente são idades de você semear. Existem idades que você vê que naturalmente são idades de colheita. Muito simples entender. Quando ele diz assim, que o semeador saiu a semear, ele disse, existe um tempo de mudança, existe um início. Existe um lugar de semeadura. Existe uma época de semeadura. E eu e você estamos constantemente indo de ciclos em ciclos, aonde nós semeamos, Deus dá o crescimento, nós colhemos. Nós semeamos, Deus dá o crescimento, nós colhemos. Um júnior, acabou de fazer 10 anos. Aí você, pai, mãe, está aqui preocupado, né? Ah, acho que vou até virar apacentador do Tim, porque daí eu fico lá com o meu filho, fico de olho no meu filho. Não faça isso. Seja um apacentador se Deus te chamou. Não seja um apacentador só porque você quer ficar de olho no seu filho. Motivações erradas levam a resultados errados. Mas você, então, tem... Teu filho acabou de fazer 10 anos, você está com aquele receio, né? Por quê? É uma nova fase. É um tempo de mudança. Ele está deixando de ser criança, agora ele vai estar na pré-adolescência. É um tempo de mudança. E, às vezes, você... Ah, eu não vou deixar ele ir. Ah, será que ele vai no retiro? Acabei de saber, quatro semanas para um retiro. Será que eu deixo ele no retiro ou não? Deixa. Deixa ele no retiro. Porque as sementes que ele vai receber da palavra de Deus nessa fase é o que vai determinar esses próximos seis anos. Até ele fazer 16 anos. É o tempo que ele vai ter de adolescência dele. É a semeadura. É agora. Esse é o momento. Traga no grupo familiar. Traga no culto. Leve aos retiros. Deixe que a palavra de Deus seja semeada no coração dele. Porque os próximos anos vão ser demarcados por aquilo que as palavras de hoje vão frutificar. Quantos de vocês vão levar seus filhos no retiro? Deixe seu filho ir ao retiro. Leve seu filho no retiro. Deixe a palavra de Deus frutificar no coração deles. Dez aninhos. Eu sei. Está chegando a nossa hora também. A minha primogênia está em sete. Está com sete anos. Falta pouquinho. Daqui a pouco ela vai sair com a mochilinha dela de casa. E vai entrar no ônibus e vai para o retiro. Já pensou que coisa mais linda aqui? Ela indo para o retiro. Deixe aí. Porque não existe nada mais importante do que ela entender o que é a igreja. Do que ela entender o que é a palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que ela crer em Cristo Jesus. Deixe aí, pai, mãe. Deixe aí. Deixe a palavra ser semeada. Porque a palavra, o semeador saiu a semear. Existem ciclos. Existem tempos. E um pré-adolescente, um júnior, que acabou de fazer dez anos. Essa é a época de semeadura. O que você plantar agora no coraçãozinho dele é como ele vai viver todo o ensino médio. Como ele vai viver toda a fase de adolescência dele. As novas ofertas. Porque agora aparece um monte de oferta na vida do adolescente. Ei, você não quer experimentar isso? Ei, você ainda não fez isso? Ei, por que você não experimenta também? Por que você não faz também? E as palavras que você semear agora vão fazer com que ele frutifique na estação própria. Então, deixe ir no retiro. Traga no grupo familiar. Traga no grupo. Ah, vai ter festinha da amiga. Traga no grupo familiar e depois leva na festinha da amiga. Não, traga no grupo familiar e no culto. E depois leva na festinha da amiga. É para receber sementes. Sementes da palavra. Sementes da palavra. Sementes da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Mas eu acho que eu estou falando bastante. Não, continua. Está maravilhoso. Eu quero que você continue. Mas a gente estava abordando bem esse assunto. Por exemplo, a criança de dez anos para os pais. E você, querido júnior, dez, onze, doze, quinze anos. Me lembrou muito o que João 15, versículo 1 e 2 diz. Diz, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Mas olha o que diz ali o comecinho do 1. Eu sou a videira verdadeira. Então, ele está falando, ele é a videira, nós somos os ramos. Querido adolescente, querido júnior. A gente está falando com o seu pai, mas estamos falando com você também. Bem, você está diretamente conectado a ele. Todo nutriente, tudo aquilo que aquela árvore é, tudo aquilo que aquela árvore representa, tudo aquilo que aquela videira representa, tudo aquilo que Cristo representa, você também é. Você também tem essa habilidade. Não porque você consegue, mas porque ele te deu a possibilidade. E ele te chama de ramo, todo aquele que está nele. Então, não se esqueça. Na segunda-feira, quando for para a escola, quando alguém te oferecer algo, como o Romulo falou, quando alguém pensa, ah, faz isso, faz aquilo. Não, não, eu não quero. Não, não posso. Não, não sei o quê. Eu lembro, acho que eu comentei já, num dos pais e filhos, a primeira vez que o menino pediu para ficar comigo, eu estava na primeira série. Era um japonês. Nunca me esqueço. E eu olhei para a cara dele, e dele falou, ah, quer ficar comigo? Eu falei, o que é isso? Não sabia o que era, né? Daí ele me explicou. Eu falei, nossa, que nojo. Depois de falar isso, eu falei assim, não, eu não quero. Ele, mas por que não? Eu falei, por que não? Eu falei, eu não vou casar com você. E ele, mas eu não quero casar com você. Então eu falei, por que você quer me beijar? Sabe, eu fiquei pensando, meu Deus, primeiro ano, até falei, Chloe, que ela já está no primeiro ano, né? Alguém já te perguntou alguma coisa dela? Porque, naquela época, graças a Deus, eu já tinha essa semente em mim. E eu falei, não, porque se for para eu namorar, a minha mãe me ensinou que eu vou casar. Eu sou uma mulher de Deus, eu não. E sabe o que o menino falou? Tá bom, saiu fora. E está tudo certo. Mas por que eu estou te lembrando isso? Querido junior, querido adolescente, para que em todos os momentos da sua vida, em todas as conversas da sua vida, você não se omita. Você se lembre a quem você está conectado. São os nutrientes que vêm dele. É a vida que vem dele. E você simplesmente passa isso para frente. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo não está pronto, e o mundo nunca vai estar pronto para a sua resposta. Sempre vai se assustar, sempre vai se horrorizar, sempre vai tirar sal de você, e estou nem aí. Tanto faz. O que eu tenho a ver? Se a pessoa gosta de mim ou se não gosta de mim, se fala bem de mim, se fala mal de mim, se me cancela na internet ou se não me cancela. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não se esqueça a quem você está conectado. Nós somos os ramos, ele é a videira. Amém? Mudanças vêm. E aí, nesse tempo de mudanças, as incertezas é o que nos fazem tentar nos provar. Mas se você semear a palavra certa, não existe essa incerteza mais. E aí você não precisa ficar tentando se provar, você apenas é seguro naquilo que você já é. E é perfeito, por isso é importante, é a semeadura correta. Porque as mudanças vêm. E a forma como você semear as mudanças agora, na vida do seu filho, é como ele colherá mudanças no futuro. É como ele vai aprender a lidar com as mudanças no futuro. As mudanças vêm. E isso é crescimento, é amadurecimento. Não tem como. Não tem como você crescer sem mudar. Vai mudar. As fases mudam, as opiniões mudam, as coisas mudam. Vai mudar, você vai crescer. E crescimento significa amadurecimento. É uma oportunidade de semear toda vez que existe uma mudança, é uma nova oportunidade de semeadura. Toda vez que existe uma mudança, é uma nova oportunidade de semeadura. Isso significa também que um pouco antes da semeadura vem o final do ciclo anterior, que é uma colheita. E você aqui que está adolescente, já está com o bigodão na cara, já mudou a voz, está com 16, 17 anos. A minha pergunta para você é, por que você está aqui ainda no TIM? Você já passou, você já colheu os frutos da semeadura da sua adolescência. está na hora de você mudar e começar a semear para as fases da sua juventude. Com 16 anos, imagine pai, mãe, 16 anos, ele está estudando para o vestibular, não é? Ele vai entrar no próximo ano lá na universidade. Ele vai passar no vestibular, ele vai entrar na universidade. E aí você deixa ele como um adolescente, cuidando dele debaixo das suas asas, até 17, 18 anos. Aí, de repente, ele tem que sofrer mudança de grupo familiar, ele tem que sofrer mudança na escola, mudança no corpo, mudança, todas as mudanças de uma vez só. sem entender as etapas da semeadura. Então, se você tem um filho com 16 anos, se você é apacentador e tem pessoas de 16 anos mais no seu grupo familiar, começa a preencher a fichinha lá, manda tudo para os jovens. Imagine o seguinte, o seu filho chega nos jovens dentro da universidade. Ele passou no vestibular, ele está na universidade. E aí ele não se entende com o líder dos jovens. Ah, não gostei, mãe, não vou. Eu não gostei, mãe, não vou. Eu não gostei, mãe, não vou. E um mês ele não vem na igreja, e um mês ele fica escutando o que estão pregando lá na universidade. Que tipo de semeadura ele está recebendo agora, no começo da juventude dele? Aquilo que for semeado, é o que ele vai colher. Aquilo que for semeado, é o que vai colher. E vocês sabem o que é dito nas universidades hoje. Então, manda já. Deixa ele um ano lá com o apacentador, o apacentador vai ganhando a confiança dele, passa pelo processo do vestibular com ele. De repente, eles comemoram a vitória de ter passado no vestibular com ele. Ele entra na universidade, e ele começa a vir para o apacentador e fala, apacentador, lá na universidade, eles estão falando isso, é verdade? Não, isso não é bíblico. E ele vai recebendo já semeadura, já para a próxima fase. Existem semeaduras e existem colheitas. Existe o tempo de colher. Então, existem essas etapas. Não deixe. Fruto que não é colhido apodrece, você perde. Então, colha na estação própria e passe para uma nova fase, assente a mudança e comece a semear. Se você tratar o seu filho de 10 anos como uma criança até os 12, é fruto que vai apodrecendo. E ele perde o tempo de semeadura. Ele perde o tempo de mudança. Ele perde o tempo de crescimento. Traga ele no TIM, traga ele aqui nos sábados, para ele receber a semeadura certa. Pare de tratar ele como criança. É tempo de mudança. E todo tempo de mudança se estabelece um tempo de semeadura, para que haja novas colheitas. Novas colheitas. Você é pai. Acabou de ter uma mudança na sua vida. Seu filho cresceu, fez 10 anos, acabou de ter uma mudança na sua vida. Sua filha agora com 15, 16 anos tem uma mudança na sua vida. Eles fazem 18 anos, tem uma mudança na vida deles. Tem uma mudança na sua vida também. Eu estava falando com um pai hoje de manhã. Ele falou, não, minha filha agora tem 17 anos. Ela já não quer ir no cinema comigo. Ela quer ir com as amigas. Ela faz do jeito dela. O meu filho tem 18, ele pega o carro e vai sozinho. Vai chegar essa fase para todos nós. Ele vai pegar o carro e vai sozinho. Você quer que ele saia sozinho? Eu vejo o olhar das mães aqui. Oh, não, meu filho, não. Pode dirigir, mas me leva, né? É. Mas existe o tempo de mudança. Existe o tempo de mudança. Aproveite isso. Calcule isso. Deixe a palavra de Deus frutificar no tempo certo. Deixe a palavra de Deus frutificar no tempo certo. Para concluir, eu queria ler João capítulo 4, versículos 35 e 36. João 4, 35 e 36 diz assim. Vocês não dizem? Só daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu digo para vocês aqui, abram os olhos e vejam. Os campos estão prontos para a colheita. Pessoal, nós precisamos entender que aquilo que é para ser colhido, que colha nesse tempo. Aquilo que deve ser semeado, que seja semeado nesse tempo. Ele está nos ensinando aqui, ele continua o versículo dizendo, aquele que colhe já recebe o seu salário. e a junta fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Queridos, eu e você como pais, como líderes, como apacentadores, não somos nós que vamos usufruir desses frutos para a vida eterna. São os juniores, os adolescentes aqui. A semente que nós estamos colocando na vida deles, são eles que vão colher para a vida eterna. Mas a Bíblia está nos dizendo que nós podemos nos alegrar com eles. Porque se alegra aquele que semeia, juntamente com aquele que colhe. Não existe nada mais prazeroso do que ver uma pessoa colhendo o fruto certo, na época certa. Ver eles crescendo, eles amadurecendo, eles passando de fase a fase, etapa a etapa. Por isso não vamos negligenciar as épocas de semeadura. Não vamos negligenciar, deixar eles colher o fruto na estação própria. Não vamos nós impedir eles de colher aquilo que nós semeamos um dia. Vamos deixar eles colher, vamos deixar eles avançar, vamos deixar eles crescer. Vamos deixar eles amadurecer, vamos deixar eles usufruir do fruto da palavra de Deus. Que nós temos a certeza que foi a palavra de Deus que nós semeamos na vida de cada um deles. Vamos aproveitar as etapas da semeadura. Aproveitar a palavra de Deus para dar fruto na estação própria. E aproveitar o tempo de colheita. Essa é uma palavra que eu quero deixar pra você. Aproveite o tempo de semeadura. Aproveite que você tem a palavra de Deus nas suas mãos. E aproveite o tempo da colheita. Esse foi mais um episódio do Gades. Graças a Deus é sexta. Se você quer que as pessoas tenham uma ótima sexta-feira também, compartilhe esse episódio com alguém para que ela possa aprender mais a respeito da verdade e da palavra de Cristo Jesus. Continuem abençoados.